Quando se vai um campeão, na estância grande do céu Os anjos tocam trombetas e o pão-pão tira o chapéu Bom, meus amigos, estamos abrindo as porteiras para mais um programa Bate Casco Aqui pelo Day Play Facebook do Jornal Diário do Iguaçu E hoje, como vocês viram aí na entrada do programa A interpretação do Miguel Marques quando se vai um campeão Pois é verdadeiro Se foi um grande campeiro, um grande tradicionalista Aqui da região de Chapecó, morava aqui ao lado em Planalto Alegre Falo de João Sebastião Batista Que faleceu nesse dia 29, na segunda-feira E o velório ocorre na Linha Feliz a partir das 17 horas E o sepultamento será no cemitério da Linha Feliz Às 10 horas da manhã do dia 30 de julho João Sebastião Batista, para quem não conhece Carinhosamente chamado de Professor Sebastião Era um grande tradicionalista, um homem de uma sensibilidade muito grande, fantástica Que com seu carisma encantava a todos com as suas declamações Já tinha passado dos 90 anos Mas com todo o seu coração gaúcho Era um homem que sempre tinha algo para nos trazer e nos dar uma lição E tantas e tantas cavalgadas que fez O seu amigo, nosso amigo aí Auri Casale De grandes cavalgadas, como foi no centenário de Chapecó Em 2017, fizeram essa cavalgada de Chapecó Mais de 600 quilômetros de Chapecó a Florianópolis E também a cavalgada além fronteiras a Montevidéu Mais de 1.200 quilômetros no lombo do cavalo Mais de 50 dias Inclusive foram recebidos pelo presidente da República Lá em Montevidéu Auri Casale nos traz um chasque Nesse momento triste Mas que fala do grande legado do João Sebastião Batista Professor João Sebastião Batista Um amigo que tivemos a oportunidade de fazer viagens a cavalo Grandes aventuras Posso dizer que esse cidadão é uma lenda Que representou e representa muito para a cultura gaúcha Para as nossas tradições do sul Com seus 92 anos de idade Foi tropeiro de família de agricultores Do Rio Grande do Sul Que depois veio para Santa Catarina e se tornou professor Professor que nos ensinou muito Não apenas para mim Mas para muitas pessoas O professor Sebastião deixa um grande legado Dos seus contos de histórias Da sua própria história Da sua relação com a cultura gaúcha Com o tradicionalismo e com a própria educação É uma grande perda que a gente tem no dia de hoje Mas que os seus ensinamentos As suas lições vão permanecer Por muitas gerações Muito obrigado Aurí Casale Com certeza os dois Aí enfrentaram muitos desafios pelas estradas E aprenderam muito Ensinaram muito E grandes lições ficam a todos João Sebastião Batista Em 2014 eu publiquei no jornal Diário do Iguaçu Uma matéria Onde ele estava sendo homenageado Pelo acampamento Farrupilha Tradicionalmente o acampamento Farrupilha Aqui de Chapecó Escolhe um homenageado do acampamento E no ano de 2014 O professor Sebastião foi homenageado E eu trouxe no jornal um resumo De um histórico feito pelo seu Valdir Borilli E o seu Antônio Figueira E que diz o seguinte João Sebastião Batista Nasceu em Passo Fundo Em 11 de março de 1933 Aos 17 anos de idade Faleceu seu pai Como era o filho mais velho Assumiu as rédeas da querência Com sua mãe Eteovina E mais três irmãos Com 26 anos começou a trabalhar Como professor em Getúlio Vargas Em Passo Fundo Aos 28 anos Casou-se com Ivone Bombana Com quem teve dez filhos Em agosto de 1964 Com 50 anos Veio morar em Santa Catarina Atualmente morava em Planalto Alegre Foi ministro eucarístico da Igreja Católica Este ofício que exerceu por mais de 15 anos Em 1995 Faleceu sua prenda Vindo posteriormente casar-se com Ivanilde Veiga Foi sócio fundador Do CTG Potro Sem Dolo Em Guatambu O professor O tradicionalista João Sebastião Batista Estampou em sua trajetória A sábia Bons feitos e exemplos A serem seguidos Uma referência devida Com a dor da saudade Fica seu rico legado cultivado nas virtudes Que o eternizou como uma grande personalidade da cultura gaúcha Em 2017 Eles estiveram em Florianópolis Fizeram esta cavalgada do centenário E a NSC fez uma excelente matéria Que eu vou trazer Alguns instantes nos depoimentos Alguns segundos aí Nos depoimentos do professor Sebastião E vocês vão poder ver que Em cada palavra é uma lição devida Vamos assistir Esse 84 anos que eu carrego no ombro Pensa que isso me prejudica Pensa que isso me freia a disposição E não é verdade não E até gostaria se pudesse dar um recado Para todos que tenham a minha idade Que não digam mais Era no meu tempo Que vivam o tempo hoje E a gente é capaz de fazer Aquilo que os novos fazem No passo lentinho do cavalo Capaz de refletir De imaginar a vida Eu costumo dizer Que ser bom É motivo de felicidade E um abraço também Para o Getúlio Lopes Que era o homem do apoio Nas cavalgadas E um grande amigo Do João Sebastião Batista Que declamava muito bem E nos trazia sempre grandes lições Vamos acompanhar uma declamação Ele no ambiente caseiro Trazendo as suas próprias experiências Agregando a cultura poética Vamos assistir E depois vem aí A nossa mensagem comercial E o nosso chaste do desfile Do Bate Casco No dia 25 de agosto Aqui em Chapecó Lembrei de uma poesia hoje Que se intitula É de Jaime E se intitula O Seu Esmelindro Fala do mundo Dos mais humildes Que existem Em algum ponto Até me comparo com ele Escuto Aquele ali Se esquentando Que parece estar dormindo É o velho Seu Esmelindro Que ao pé O fogo se esconde Quando lhe falam Responde Ou senão Fica calado Ou já Triste Entrelaçado Perdido Lá não sei onde É um desses índios De distância Que ninguém Conhece o drama Só tem o arreio Para a cama E um ponte velho Que o cobre Embora nunca Se dobre Nem pro guascar São mais duro Pouco me importa O futuro Pois já nasceu Para ser pobre É quem recorre Os cavalos De tudo Ele sabe um pouco Lança Traça E gineteia Não fala Da vida E nem se mete Em confusão Já no primeiro Clarão Da estrela D'alma Saindo Se encontra O Seu Esmelindro De pé Batendo O Tissão É quem recolhe Os cavalos Bem antes Que o dia Venha Puxa água Corta lenha Para a xenoca Da cozinha É quem trata Das galinhas E da filhada E da filhada Para os pintos Sabe tudo Por instinto E o que não sabe Adivinha Surgiu um dia Na estância O tranco De um bairroano Foi ficando Ficou um ano Foi ficando Até ficar E ao fim De tanto Penar Pois só Tem a lenda Oçamenta Esse fogão De se aquenta E esse Garpão Que é o celular A ninguém Diz De onde Veio Nem Tampouco Para onde Vai Não tem Mãe Nem teve Pai Que lhe acolhasse Um nome Por isso Que é A medida Que o Tremidal Se consome Vai vendo Que se tem Sem ternura Até as almas Morrem de fome Por isso Que ao pé O fogo Cabisbaixo E silencioso Vive a pensar No repouso Da cruz do campo Sozinho Quando ali De tardezinho O vento For repetindo Dorme aqui Um tal Esmelindro Que nem Sobrenome Tinha Eu gostaria De dizer Para o seu Esmelindro Que As almas Não morrem De fome Deus É misericordioso Está pronto Sempre a Perdoar E acolher Quem pode Matar As almas É o É o Nosso Próprio Erro É a Farta De conversão E a Dureza Que temos Para mudar De atitude E viver Segundo a Vontade De Deus Vamos refletir Isso Não podemos Marcar a Nossa Está certo Gente Um abraço Buenas Meus amigos Samuara E Shell V Power 100% De limpeza Dos resíduos E o Samuara Com uma estrutura Fantástica Que só os Grandes postos Do país Tem Com o Samuara E Shell Você sempre Vai mais longe Tchê Buenas Amigos Vem aí o Nono Batecasco Em homenagem Aos 107 Anos De Chatecó Será no dia 25 de agosto Dia do município Com saída Prevista Em frente A prefeitura Municipal A partir Das 10 Horas O Batecasco Fechará Com chave De ouro Desfile Das entidades Representativas De Chatecó Atenção Grupos De cavalgadas CTGs Forme O seu grupo Devidamente Identificado Com faixas E bandeiras E venha Manifestar O seu amor Pela nossa Querida Chatecó Participe Do Batecasco E o Batecasco Saia em frente Da prefeitura Rumo A comunidade Do Faxinal Dos Rosas Onde será servido O almoço Festivo Faça sua reserva De espetos 150 reais Costela Aproximadamente 4 quilos E alcatra Aproximadamente 3 quilos e meios Pelos telefones 33 6145 70 Esta programação Faz parte Do calendário Oficial Da prefeitura Municipal De Chatecó E tem a realização Do diário Do Iguaçu E da SAC Sociedade Amigos De Chatecó E patrocínio Da Cressol Aliança Vem pro Batecasco Tchê Viva Chatecó É isso aí Meus amigos E quero aproveitar Na data de hoje 29 de julho Está aniversariando Um grande amigo Patrão Aê nosso patrão Lenoíris Da Silva Patrão Leno Patrão Do Batecasco Patrão Do Diário Do Iguaçu Lenoíris Que Deus velho Lá do alto Do potreiro Da existência Com toda Sua benevolência Te traga Leno Paz Saúde E felicidade Feliz aniversário Minha gente Nós vamos Passando a tramela Então Agradecendo O senhor A senhora O guria Pela amável companhia E mais um programa Batecasco Desta feita Gente doído Né Aí pela Perda desse Esse grande Tauro Mas A vida é assim Né Ele fica aí O grande legado Dele E as lições Que nos norteiam Com certeza Um caminho Muito bom O nosso sentimento A todos os Amigos e parentes Deste grande canteiro Que orgulha A nossa tradição Me queiram bem Que não custa nada Fica aí Algumas imagens Ainda Com Um fundinho De música Do Paulo Costa Que também fala Quando parte Um canteiro Tchau E graças O vento frio Anuncia O final De uma tropeada Uma carona Empoeirada Cobrindo Basto E bacheiro Aperos Freio E buçar Fica solto Um baguá Quando se vai Um campeiro Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão Legenda Adriana Zanotto